Ainda durante o trabalho da perícia no local em que o casal foi assassinado no bairro Ipiranga, em Marmeleiro, os policiais encontraram diversos produtos de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro. Uma equipe da Receita Federal esteve no local. Os produtos são brinquedos dos mais variados modelos, caixas de som, relógios, rádios, equipamentos para carro e outros materiais trazidos da China. Se tratava de um depósito de mercadorias, algumas delas estrangeiras, sem comprovação aparente de irregularidade, ou seja, foram introduzidas de forma irregular. Por isso, a Receita Federal foi acionada e está fazendo a retenção dessas mercadorias para que, posteriormente, possa se verificar se, de fato, são objetos de irregularidades e infrações. O valor da apreensão ainda será levantado pelos agentes federais. Neste momento, as mercadorias são apenas retidas e serão encaminhadas para o depósito de mercadorias apreendidas na cidade de Cascavel. O procedimento será aberto a um procedimento administrativo fiscal, onde será franqueado ampla defesa para os responsáveis que comprovem se tem a documentação de irregular aquisição. Não sendo apresentada a documentação de irregular aquisição, essas mercadorias poderão, sim, ser objeto de perdimento. Obrigado. Obrigado.